no YouTube, bem-vindos à igreja, obrigado abençoado, bem-vindos à igreja que se reúne em qualquer lugar em que se professa o nome do Eterno, o tema da nossa mensagem é a purificação dos pecados já foi feita, que é isso? é, para nós isto é extremamente normal, existem quase 70 milhões de crentes que ainda não conhecem isso que nós vamos ler, vamos lá, Hebreus capítulo de número 1 eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 5, estamos todos, eis a palavra havendo Deus, disse Paulo aos Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, disse 2, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo, 3, ele, o filho, que é o resplendor da glória a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados fez ou não fez? fez depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se a direita da majestade nas alturas 4, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles vamos fazer uma breve confissão Senhor e Cristo eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos aqui estamos nós, os templos reunidos como igreja para absorver a excelência desse conhecimento para isto eu te peço que tu me uses uma vez mais porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo aqui pela internet digam amém meus irmãos me permita ler com os senhores alguns versículos antes de chegar no teor da nossa mensagem preste atenção que Paulo diz isso no ano 67 da era cristã ele não está escrevendo isso hoje já aprendemos isso significa que olha o que Paulo diz em 67 havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas porque é que a igreja acha que Deus ainda fala pelos profetas se no dia de Paulo ele não falava mais assim eu não consigo entender que escola de teologia é essa que os pastores ensinam aí e depois eles querem me atacar me agredir falar mal porque quando não se tem um argumento dentro do evangelho eles partem logo por lá do pessoal é que você não estudou teologia é porque meu amado o texto vai o texto é claro havendo Deus outrora falado ou seja não fala mais nos dias de Paulo ele já não falava pelos patriarcas o Deus de Abraão de Isaac imagina um pastor com uma oração dessa o Deus de Abraão de Isaac de Jacó e se levantar um profeta para falar na igreja olha havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas dois dois nesses últimos dias então Paulo e os irmãos já estavam vivendo os últimos dias nos últimos dias ele falava pelo filho mas o filho entregou o reino e agora quem fala é o próprio eterno na minha vida e na sua vida como que se chama essa hermenêutica apresentado pelo senhor Geraldo isso aqui chama-se tirar o espelho de Paulo Paulo via com uma ótica ele dizia eu vejo pelo espelho de forma obscura nós não estamos vendo com os olhos de Paulo nós estamos olhando com quem está do lado de cá depois de 70 nós estamos sem espelho não estamos vendo de forma obscura estamos vendo tudo perfeitíssimo nesses últimos dias no falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo e aí vem o centro da nossa mensagem nesta manhã ele que é o resprendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados preste bastante atenção depois de ter feito a purificação dos pecados ele assentou-se à direita da majestade nas alturas essa palavra direita significa dextra não direita direita espírito não tem nem direita nem esquerda nem cabeça essa palavra direita significa dextra supremo lugar de autoridade foi para onde ele voltou quando é que ele faz isso depois de haver feito a purificação dos pecados a pergunta que eu faço os senhores a purificação dos pecados foi feita ou não e como é que o pastor diz que você tem pecado não porque eu sou um pecador ah entendi você está antes dele voltar para a majestade você está vivendo nos dias que ele andava lá em Jerusalém aí está perfeito porque é exatamente esse o time da história que a igreja vive como se ele estivesse andando em Jerusalém o homem da mão furada está andando no nosso meio é preciso ele mostrar a mão para você acreditar está como a síndrome de Tomé os crentes não acreditam que ele já fez a purificação dos pecados e aí eu te apresento um pecador e aonde é o local de purificar o pecado dos crentes nas águas batismais ah eu sou um pecador sim diz o teólogo e o que que eu preciso aceitar Jesus tá bom eu vou aceitar lá na minha casa não vale você tem que aceitar aqui na igreja depois você vai se batizar nas águas e eu vou te dar um diploma de batismo aí sim aí você está purificado dos pecados meu amado isto aqui é anular a vida cristã você imagina se existe alguma coisa humana que pode me deixar limpo e puro diante do pai então eu quero andar com os senhores primeiro de forma bem tranquila depois eu dou um eu dou uma unção do telefone agora tem aqueles telefones da Samsung não é mais aquela aquela unção antiga naquele start-up agora é a unção o processo de purificação dos judeus eram dois eram dois processos de purificação um era o sangue olha lá Hebreus capítulo 9 versículo de número 18 versículo número 22 pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue diz da 9 porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro como também sobre todo o povo depois ele diz no versículo 20 tem um 20 Miguel dizendo este é o sangue da aliança com o qual Deus prescreveu para vós outros você imagina o povo era purificado quanto a contaminação da carne com o sangue de bodes e de touros então este era o processo de purificação dos judeus depois deixa eu ver aqui Miguel até o versículo 22 olha aí olha aí 21 igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de servido sagrado a igreja passa óleo nos instrumentos Moisés passou sangue eles dizem que são bíblico depois ele diz no versículo 22 com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não havia o que? remissão quase todas as coisas segundo a lei uma o processo de purificação era com sangue o outro processo já vou te mostrar chamava-se abolição então o que não era purificado com sangue era purificado com água este modelo aqui a igreja não copiou purificação com sangue a igreja não copiou Moisés passava sangue nos utensílios a igreja passa óleo tem nada a ver e se alguém chegar de bermuda aqui para tocar o instrumento lá do pastosão não pode porque esse instrumento foi consagrado foi ungido para tocar na casa de Deus então vai ter que tocar na minha vida porque eu sou a casa de Deus então esse modelo de aspergir sangue não foi adotado pela igreja foi adotado por quem? pela religião afro então a religião afro segue mais a lei do que a própria igreja evangélica porque quando eles querem fazer o sacrifício eles matam o que? touros bode e aspergir com sangue está igualzinho Moisés não, 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 não você já parou para pensar isso? quer dizer que a religião afro na sua percepção de purificação está mais correta que a igreja evangélica porque ele ué, mas era o que Moisés fazia? quem é que aspergia sangue de touros? é a igreja evangélica? ou era a lei? e nas religiões quem é que aspergia sangue? a religião afro só que isso era a lei a igreja não copiou esse modelo Hebreus capítulo 9 versículo 13 e 14 olha aí bota na Bíblia viva só esses dois versículos Miguel para eu ver como é que está escrito aí bota na Bíblia viva e uma vez por todas bota o 14 porque ele pula um versículo 14 e se sobre o sistema antigo o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas das novilhas podiam purificar do pecado os corpos dos homens 15 calculem como o sangue de Cristo com muito maior certeza transformará nossas vidas e os nossos corações o sacrifício dele nos liberta da preocupação de ter de obedecer aos regulamentos isto de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados ele que era perfeito sem nenhuma falta ou pecado ela purificou ou não purificou o que a igreja faz a igreja adota um outro critério a igreja te recebe como pecador e você tem que ser uma nova criatura por meio dessas purificações que não é de Cristo o outro processo de purificação chama-se ablução pode deixar aí mesmo na Bíblia Viva Miguel Hebreus capítulo 9 versículo de 9 até o 13 olha aí Hebreus 9 ah é o 10 isto é um ensinamento importante para nós no dia de hoje no dia de Paulo porque no sistema antigo na lei ofereciam dádivas e tracts e sacrifícios porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que os oferecia a igreja continua neste mesmo ritual depois ele diz no versículo de número 11 pois o sistema antigo tratava somente de certas cerimônias que alimentos que de certas cerimônias que alimentos como comer e beber regulamentos sobre a maneira de eles se lavarem e regulamentos sobre isto e aquilo o povo tinha que guardar estes regulamentos que os ajudariam a sustentar a situação até que Cristo viesse com um novo e melhor caminho da parte de Deus a igreja ignora que Cristo já veio e quer purificar o povo com água essa forma de lavar quando você chega numa igreja evangélica você não é aceito na comunidade enquanto você não se batizar batizar para que? eu perguntei ao teólogo não você tem que se batizar porque Jesus se batizou pô legal então quando você morrer ao invés de pendurar aí um marca passo ou alguma coisa a gente vai botar uma coroa de espinho na sua cabeça quando você estiver deitado numa cama que você falar tenho sede eu lhe taco o vinagre do peixe do peixe sardinha ou do lambari do pior que tiver eu taco o vinagre do peixe lambari porque ele bebeu o vinagre e quando você estiver morrendo a tua frase vai ter que ser igual a dele pai na tua mão eu entrego o meu espírito então esse era o modelo versículo de número 12 tem Miguel? ele veio como supremo sacerdote desse sistema melhor que nós já temos ele entrou naquele tabernáculo do céu maior e perfeito versículo de número 13 e uma vez levou sangue para dentro daquele compartimento mais interno o santo dos santos e o salpicou sobre o propiciatório mas não era sangue de bodes nem de bezerro não ele levou o seu próprio sangue e com esse sangue por si mesmo ele garantiu a nossa salvação eterna bem a igreja ignora tudo isso a igreja tem que ter o ritual judaico a igreja precisa te apresentar imperfeito você tem que ter um sacerdote você tem que ter um pastor sobre a tua vida e aí como eu disse aqui até as reuniões ele abre a sua mente toma o teu cérebro e diz aqui você não precisa disso o que você precisa aqui é dizer sim senhor sim senhor se falar não está passando na frente do pastor então esse sistema de purificação com água foi adotado pela igreja evangélica a igreja afro adotou a purificação com sangue que a lei fazia o sistema evangélico achou estranho ter que matar touro bodes aqui ficou com medo as pessoas chamarem ele de macumbeiro esqueceu que a gente chama eles de macumbojélio e adotaram então a lavagem de purificação lavam as pessoas com água para dizer então que a água fez ela agora ser uma pessoa íntegra diante de Deus isso não vai acontecer nunca nada de bom pode ser dado a uma natureza humana o apóstolo Paulo declarou muito bem ele disse quando eu quero fazer o bem contra o mal que está em mim nem eu mesmo consigo entender o meu próprio modo de agir não há nada que pode ser dado a uma nada de bom pode ser dado a natureza divina a natureza carnal você faz o que você faz com a consciência do pai em você você não faz nada porque você é bonzinho não vem com essa história dizer para mim que eu sou muito bom que eu ajudei a minha irmã ninguém quer ajudar ninguém a carne a carne não quer ajudar ela quer atrapalhar a carne é traiçoeira então não adianta lavar a carne e ele fez isso uma vez por todas quando regenerou os espíritos dos irmãos que estavam todos atrapalhados com a lei nós já nascemos perfeito nele então enquanto a reforma não chegava coloca no ao meio da revista atualizada Miguel por favor enquanto esta reforma não chegava e Paulo explicou que isto era uma reforma quanto a purificação da carne enquanto esta reforma não chegava com a queda do templo esse ritual de purificação ainda era praticado pelos irmãos no primeiro século porque as vezes a pessoa diz assim mas Paulo batizou Paulo batizou porque eles viviam num conflito pactual é mas Felipe batizou Felipe batizou porque a reforma não havia chegado ainda em 70 a reforma só chegou em 70 DC com a queda do templo enquanto o templo estava de pé todos eles ali ainda praticavam a ritual de purificação inclusive Paulo o que? 1ª de Timóteo capítulo 5 versículo 9 e 10 estou me segurando aqui que daqui a pouco o birimbau vai descer um pouquinho só ali só um pouquinho Paulo escrevendo a Timóteo presta atenção olha o ritual de purificação saindo na boca de Paulo é conhecido como abluções leia não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade tenha sido esposa de um só marido 10 10 seja recomendada pelo testemunho de boas obras tenha crido criado filhos exercitado hospitalidade grifa Miguel lavado os pés este ritual é da graça ou é o ritual da lei quem está mandando fazer isso Paulo a reforma não tinha chegado ainda era um processo de purificação judaico e Paulo está mandando Timóteo orientando Timóteo lavar os pés dos santos ah porque a gente vive debaixo da graça Paulo é meu apóstolo ah é pega a bacia aí então pega lá a bacia lá ó quem tem chulé estou logo avisando você não vai lavar o pé Miguel não vai lavar o pé tem chulé e Carlão também não vai lavar o pé tem chulé mas é Paulo é Paulo porque a reforma não chegou ainda em 70 a lavagem de purificação judaica ainda está dentro daquele ambiente e se eu pegar isso aqui e aplicar na sua vida eu vou ser o primeiro a lavar o pé que depois do Carlão a água fica daquele jeito eu não laio eu não laio não ia lavar ia sujar eu não vou sujar o pé meu amado cara 44 motoqueiro meu irmão águia do deserto então enquanto a reforma não chegava isso estava ali dentro da comunidade essa purificação a igreja quando olha isso aqui traz isso para dentro da igreja lavar o pé das pessoas dentro da igreja você já entrou em algum lugar graças a Deus que não mas eu já já meu amado o cara botava uma bacia aqui limpinha meu irmão meu amado mas não é brincadeira não você tinha que ver a unção do chulé meu irmão não a igreja ela não acompanhou o time da história a igreja parou aqui a igreja não sabe discernir a igreja não conhece o que foi feito na reforma a igreja não entende perfeitamente que existe um time da história eles estavam vivendo uma transição e existem coisas ali que não é para nós não existe trazer esse ritual lavar o pé era um ritual judaico acrescento o que na minha vida nada meu irmão pegar você e batizar nas águas traz o que para a sua vida nada só xixi que a água vem cheia de xixi mas é verdade já contei pegaram a minha mulher lá em agosto em Teresópolis meu irmão mas mergulharam a mulher a mulher branca igual uma vela tadinha quando jogaram ela naquele inverno ela veio a mulher veio rosto o pastor foi batizado eu falei batizada vocês estão matando minha mulher cara tive que agarrar a mulher rascar-lhe um beijo para aquecer a velha e pela primeira vez a mulher não para não não para não para não para não pela primeira eu estou com vontade de batizar ela de novo então a igreja não acompanhou o time da história a igreja os pastores enclausuraram a igreja no legalismo farisaico escravizou os crentes são escravos mentais alienados de uma doutrina legalista você sabe que quando foram libertar os escravos nos Estados Unidos eles fizeram o seguinte todo mundo que era escravo os seus tutores davam um pedaço de terra uma mula e dois sacos de alimentos e diziam para eles agora vocês vão viver a vida de vocês quando isso chegou aqui no Brasil eles libertaram o escravo e descriminalizaram disseram vocês vão sair daqui olha aqui a carta de euforia de vocês vocês vão sair mas aqui na porta vocês não passam que vocês são um bando de ladrões e aonde a gente vê você a gente grita se gritar pega ladrão não fica um é assim que os senhores feudais das igrejas fazem te impedem de pensar de ler de raciocinar e impõe você rituais de purificação você é considerado imundo na visão de Pedro um lençol vinha estendido e um monte de animais com a dúvida de rap de cortado picado e a voz disse a Pedro mata e come Pedro santo disse eu eu nunca botei coisa impura na minha boca eu só neguei a Jesus eu só cortei a orelha de mal tomei banho pelado Pedro não tomou banho nu mas diante de Deus ele era o santo não mata e come ele disse eu nunca botei coisa imunda na minha boca a voz disse a ele Pedro não torne tu impuro o que Deus purificou os pastores tem a síndrome de Pedro a purificação de pecado na tua vida já foi feita o pastor diz não você tem que se batizar nas águas você tem que se purificar você tem que se santificar você tem você tem você tem mas a obra já foi completa como igreja de Cristo você está sem ruga sem mancha sem mácula e sem defeito você recebe isso então são escravos mentais alienados de uma doutrina legalista estão impossibilitados de raciocinar quanto a sua vida espiritual claro data vênia entenda-se que isso não te dá legalidade para fazer com a tua carne aquilo que você quiser vai bater de frente vai dar ruim eu estou falando por experiência própria quando eu pensei que eu poderia fazer o que quiser é meu irmão a sorte é que eu ainda tinha uma porcentagem no seguro que eu cheguei pendurado no céu ele disse opa só escutei aquela voz dizendo assim geral 44 e 30 do segundo tempo meu irmão eu acho que alguém lá em cima gritou vem não vai nessa a purificação é nível espiritual na tua carne se você der lugar a ela o feio de mão não pega desce ladeira abaixo vai dar ruim eu estou avisando eu estou coisando vai dar perda total então é melhor ficar quietinho a velha quando fala tem um cheiro de cebola mas é tua vai que é tua Tafarel cheiro de cebola eu vou dizer uma coisa olha rapaz tomara que minha mulher está lá não ouve porque eu vou dizer uma coisa para você é um preço alto é um preço alto então é preciso mostrar aos crentes que a obra foi perfeita no teu espírito e que ele não deixou nada para homem fazer a glória não pode ser dos pastores pastor não pode ser o teu batizador o teu pai na fé pastores são homens que enganam manipulam não pregam a verdade são infiéis Paulo disse em 1ª de Timóteo capítulo 6 versículo de número 3 Miguel bota de novo na Bíblia viva que tem um mistério vocês me suportem me perdoem tá aí você tem que pular Miguel isso Miguel você está bonito Miguel alguns alguns poderão negar essas coisas porém elas são ensinos sadios e proveitosos do Senhor Jesus Cristo e são alicerce de uma vida piedosa 5 todo aquele que disser algo diferente tanto é o orgulhoso como o tolo vai lá diferente do Evangelho está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo e provocando discussões que acabam inveja cólera e que só conduzem a difamação as acusações e as suspeitas malignas 6 estes que vivem discutindo cuja mentes estão pervertidas pelo pecado pela obra da carne não sabem dizer a verdade para eles o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar anda com eles frequenta a igreja chama de pai na fé chama de pastosão o Evangelho para eles é um meio de ganhar dinheiro e nós falamos na reunião ontem lá em Nova Iguaçu se o Supremo Tribunal Federal ou se entrar na esfera do Poder Executivo o Presidente da República proibir de pedir dízimo não fica uma igreja aberta o Deus deles é o ventre eles só pensam nas coisas terrena haja visto que os ensinos que se ouvem pela graça de Deus parece que a gente está olhando lendo algo extremamente diferente então todo pregador pode botar lá na Almeida Miguel todo pregador que prega qualquer tipo de purificação para a tua vida espiritual engana manipula e falseia está anulando a obra de Cristo todo e qualquer ah mas meu marido é pastor chama ele lá olha lá olha lá olha lá quem quer conversar com ele olha lá olha lá no cantinho olha lá o birimbau lá chama ele lá é cuidado ele é pastora da igreja ele tem um revólver ah ele tem revólver ah ele tem revólver primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo 1 versículo de número 8 eu estou correndo porque hoje é feijão tropeiro é ali ó sabemos porém que a lei é boa Paulo e os irmãos que viviam debaixo da lei a lei era boa mas se alguém se utiliza dela de modo legítimo o guarda falou encosta aí senhor disse documento do carro habilitação está aqui esse carro é teu é assim senhor está no seu nome está assim senhor é porque a gente vai ter que conversar eu falei eu não quero conversar com você não porque tem alguma coisa errada aí eu falei tem se tem alguma coisa errada não é com a documentação nem com o meu carro porque eles querem dinheiro mas a lei é boa mas se eles usam dela legitimamente então é melhor ele falar para mim meu irmão encosta aí sabe o que que é é que eu estou duro estou querendo tomar uma cervejinha estou querendo tomar um churro vai logo direto no assunto você dá se você quiser agora vai dizer que tem alguma coisa errada comigo tem alguma coisa errada com ele que está querendo arrancar um dinheirinho meu até arranca não é num bom papozinho numa coisa qualquer mas não vem com essa com essa coisa até arranca o dinheiro fala meu irmão o problema é o seguinte sabe o que acontece a gente está querendo tomar um café aí está difícil hoje ô senhor da lei tudo bem vai lá tomar um café agora vai dizer que existe alguma coisa errada a lei é boa e Paulo está dizendo aqui da lei de Moisés se alguém dela se utiliza de modo legítimo depois ele diz no versículo de número 9 olha aí tendo em vista preste atenção que não se promulga não se prega a lei para quem é justo mas para transgressores rebeldes irreverentes pecadores ímpios profanos parecidas matricidas homicidas impuros sodomitas raptores de homens mentirosos perjuros perjuros e se prega a lei para tudo que se opõe a sã doutrina é o que eles fazem aí fora tudo que se opõe a sã doutrina ora eu não me oponho a sã doutrina não pode promulgar lei para mim não pode trazer processo de purificação se eu pregar o judaísmo para os senhores eu faço vocês serem inimigos da cruz vocês estão contra a cruz vocês se opõem a sã doutrina não posso reunir um grupo de pessoas aqui e dizer pecadores escuta a voz do senhor se está descansado venham descansar como que eu posso fazer isto se a purificação do pecado já foi feito eu vou enclausurar vocês dentro da caixa evangélica fazendo vocês acreditar que ali está o processo de purificação fazer os senhores ser dependentes de um ambiente que não salva não cura e não liberta porque é esse o jargão evangélico Jesus salva Jesus cura e Jesus liberta todo mundo perdido todo mundo doente e todo mundo escravo Jesus salva Jesus cura Jesus liberta todo mundo perdido todo mundo escravo e todo mundo doente você sabe onde estão as pessoas pessoas que têm mais problemas psicológicos são os crentes quando você vai num juiz de paz a maioria é evangélico eu a minha esposa e alguns irmãos Fábio aqui a Cris alguns irmãos aqui o Robinho que foi para Portugal fizemos trabalho no presídio três anos 90% filhos de crentes outros tantos presbíteros de pastores eles não tinham vergonha de falar eu sou pastor de rua pastor de rua dentro do presídio o que foi? piquei a minha mulher botei ela lá dentro o que é isso? sim não era? sim porque pessoas desequilibradas alienados incapacitados de ver a sua posição diante do pai não vivem uma vida de triunfo de sucesso não tem autocontrole não tem equilíbrio emocional são impulsivos agem pela emoção e nunca pela razão e se despedaçam diante da vida então todo pregador todo ele que prega contrário que prega a lei disse Paulo aos irmãos a Timóteo estão vivendo uma vida oposta a sã doutrina a igreja evangélica ensina os crentes a serem contra a doutrina da graça de Deus e são penalizados por isso Hebreus capítulo 10 versículo de número 28 ou 29 olha essa palavra aí sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés então naquele tempo quem rejeitava a lei de Moisés o que que acontecia? olha, olha, olha diz que vinha duas ou três testemunhas e possivelmente não está escrito aqui e apedrejava uma delas foi aquela mulher pega no hiato de adultério quebrou a lei de Moisés disse Paulo a eles sem misericórdia lembra de Estevão? sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés olha o que que Paulo disse aos Hebreus no versículo 29 de quanto mais severo o castigo julgais vos será considerado digno aquele que calcou os pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça você sabe o que que os crentes fazem todos os dias nas suas reuniões profanam o sangue mas por que é profanar? Titia Amélia me ensinou que profanar é ofender é afrontar é macular é trazer uma infâmia se o escritor dos Hebreus diz que a purificação dos pecados foi feito e foi santificado com o sangue da nova aliança como que eu posso batizar você nas águas? como que eu posso jogar você na água para lavar aquilo que o espírito já está pronto não existe isso e por que que se aceita? por falta de conhecimento das verdades e diz aqui que de quanto mais severo o castigo a lei apedrejava Paulo disse aos hebreus olha em graça a situação é mais severa é de mais severo o castigo gente o povo que deveria ser o povo mais feliz é um dos povos mais miseráveis da sua crença é o povo evangélico você vê os espíritas todo mundo tranquilo todo mundo legal as pessoas pensam sabe você não vê um espírita desequilibrado você não vê o aceixo no iê as pessoas tudo legal os evangélicos quando param testemunha de Jeová tomam um banho de Bíblia você não vê o povo da graça todo mundo ordeiro todo mundo feliz todo mundo está legal você vê o povo mais feliz dessa terra está aqui famílias benditas todo mundo enfrenta a sua dificuldade meu amado eu vou ser sincero para você a minha esposa está aqui como nós éramos infelizes nós dependia meu amado eu não consigo me imaginar isso Deus dentro de mim eu preciso não que isso seja uma ofensa tá eu sei que todo mundo passa por momentos difíceis como eu já passei é que eu não sabia usar o poder que estava em mim eu depender de caneca de açúcar do meu vizinho da Umbanda eu com Deus aqui dentro cara eu achava aquilo uma vergonha mas eu não tinha para onde correr eu chegava dentro da igreja o pastor diz tu é miserável ora meu amado o cara está dizendo que eu sou miserável e palavra tem poder e reflete na minha mente eu me via como? como miserável sendo um poderoso vencedor era o que eu aceitava para a minha vida eu sou miserável eu não valho nada pisoteando o sangue Paulo disse o castigo é mais severo que morreu pelo menos acabou a miséria volta para o céu e em vida sofrendo a vida é miserável ela vai fazendo um negócio com Deus ela faz uma campanha ela faz uma campanha ela faz uma campanha meu filho vai sair das drogas não é amanhã é depois e o filho que cheirava um quilo cheira um quilo e meio e o filho que roubava um ventilador agora rouba o ar condicionado sabe aquela coisa vai sonho evoluindo para desgraça e a mulher joga no bicho falei domingo a mulher joga no bicho bebe marafo xinga palavrão dá na cara do cara de quanto mais severo castigo será considerado merecedor considerado digno aquele que calcou os pés os filhos de Deus ele profanou o sangue da aliança e quando é que os pastores profanam o sangue da nova aliança vou te dar dois exemplos olha aí Colossenses 1,24 olha aí calma que já estamos chegando lá ainda tem tempo aí olha aí agora me regozizo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é o pedaço de pão como não como não como não como não quem disse não aí vai se ver comigo agora quem disse não vou tacar água meu amado olha o corpo de Cristo é um pedaço de pão sim disse o pastor presidente das assembleias de Deus e ninguém fala nada é o anjo da igreja o corpo de Cristo é quem? quem é a igreja aqui? diga glória a Deus diga glória a Deus diga glória a Deus vocês são o corpo de Cristo e ele é o cabeça então oferecer um pedaço de pão como corpo é uma fruta que se faz essa palavra meu irmão é uma infâmia é ofender depois ele diz no versículo de número 25 do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento a palavra de Deus 26 o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações e que agora se manifestou em seus santos 27 os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios isso é Cristo em voz a esperança da glória 28 o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem e em toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem imperfeito apresentemos o homem o que? está perfeito ou não está? para que te serve o pão? está perfeito ou não está? para que te serve a água? está perfeito ou não está? para que te serve o copo d'água depois de oração quem está perfeito está perfeito ou está imperfeito? está perfeito a graça dele te basta basta ou não basta? basta eu vos apresento esta manhã como autoridade da palavra que está na minha vida e na tua todos vocês perfeitos em Cristo quem recebe diga glória a Deus perfeitos 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 não Geraldo você você não estudou teologia não anula essa palavra traz aqui traz a nossa irmã de Mato Grosso que nós vamos batizar ela bota a água mais gelada aqui por favor e nós vamos traz ela aqui não traz ela aqui meu amado vamos batizar vai voltar purinha purinha com essa área de cloro do Rio Guandu apresentar todo homem perfeito em Cristo não é na carne é em Cristo é a purificação perfeita na tua vida o contrário o contrário disso é uma afronta a obra perfeita é dizer que ele morreu em vão é chamá-lo de mentiroso é transferir a autoridade para o pastor o homem só é perfeito o homem só é perfeito em Cristo se seguir as regras pastorais não um homem é perfeito em Cristo quando ele conhece estas verdades Mateus olha esse regue olha esse regue por favor por favor solta aí uns dois uns dois mosquitos aí para ninguém ir embora olha esse regue aqui olha esse regue Mateus capítulo 3 versículo de número 11 e 12 eu João falando vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com água também como não como não o que os pastores fazem batizam com água também significa com isso que o mais poderoso ainda não veio e precisa de quem do menos poderoso e vão batizando nas águas e a igreja aceita mas o mais poderoso já veio e a purificação dos pecados já foi feita pelo menos entre nós pelo menos aqui já foi feita meu amado quem quem quer ser purificado aqui com água ó então vem aqui traz esse mundo aqui que a gente lava logo esse cabra um só um só tem outro aí também traz eles aí a gente mata logo tem dois a gente mata logo a foda está infiltrando quem ó eu cometo um crime esse nome aí eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de lavar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo aí o irmão Pentecostal disse assim é Geraldo você sabia que eu fui batizado com Espírito Santo e com fogo eu disse então são dois batismos não porque está escrito não está escrito mas você tem que continuar lendo ali na verdade é uma tradução tendenciosa o certo aqui lá no rodapé está escrito com o Espírito Santo ou com fogo porque alguns seriam selados para o dia da redenção e outros seriam com a condenação eterna no juízo que aconteceu em 70 tanto é que o versículo 12 explica isso direitinho olha lá o 12 a sua pá uma linguagem de limpar ele tem na mão e limpará completamente a sua eira recolherá o trigo os salvos no seu celeiro mas queimará a pá em fogo inextinguível então o trigo o batismo com o Espírito Santo selado para o dia da redenção e o filho da perdição o batismo com fogo condenação para o dia do juízo com fogo inextinguível preste agora atenção que agora vai ter briga abençoados só existiu um batismo ué não existe mais não existe mais morte na cruz ele precisa morrer para alguém que entrar aqui e falar assim eu agora quero andar com vocês não então só existiu um batismo só um foi o da cruz e aquele batismo atingiu a minha vida batismo é um processo de purificação me purificar de que se eu já nasci limpinho espera aí quem foi batizado quem passou pela cruz nasceu antes e ele batizou mergulhou não mais na água mas no sangue e eu eu não nasci puro Davi Paulo e os irmãos em pecado a mãe deles o concebeu na cruz chega de lavar aliás nenhum profeta batizou nas águas ninguém batizou nas águas Moisés não batizou Elias não batizou ninguém batizou João batizou para mergulhar o cordeiro de Deus de acordo com o sacrifício mosaico o animal para ser oferecido tinha que ser lavado até as entranhas ele como cordeiro de Deus João batista preparou o caminho lavou o cordeiro de Deus até as entreias preparando para o sacrifício de lá para cá quem deu sequência a isso foram os discípulos que não entenderam nada aquele batismo dos discípulos não valia de nada o batismo verdadeiro do mais poderoso foi na cruz mas batizou quem? quem estava imundo ainda pela lei Romanos 6.3 6.1 Romanos 6.1 que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante dois de modo nenhum disse Paulo como viveremos ainda no pecado na transgressão da lei nós os que para eles morremos versículo de número 3 ou porventura ignorais que todos nós nós quem? nós quem? eles e os irmãos que estavam debaixo da lei e que precisaram agora ser lavados pelo sangue de Cristo ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo em Cristo e os irmãos que o o o o Obrigado.